Olá estudante, meu nome é Daniela Glaete, sou professora formadora da disciplina de Marte e contamos com a participação nessa nossa vídeo aula do professor e consultor Albertino dos Anjos, da professora Cristiane Costa, do professor Carlos Lapengo. Professor Albertino, muito obrigada pela sua participação na nossa videoaula. Prazer, estou bem. Albertino, uma das dúvidas frequentes em relação ao composto do Marque é a praça. O que você poderia explicar melhor sobre esse composto? Olha só, praça, na verdade, a gente costuma chamar, no mercado costuma chamar de ponto de venda, PDV. Aí a gente inverte esse papel e começa a chamar de ponto de compra. Por que ponto de compra? Porque, na verdade, o local que se deve colocar o produto à disposição do consumidor é o local que o consumidor escolhe pra ele. E o grave erro das empresas é exatamente achar que o ponto de compra é o local que ela acha que deve colocar. Eu tenho um exemplo, eu fui surpreendido há um tempo atrás, tanto no meio acadêmico, como no meio profissional, quando a gente faz uma pesquisa perguntando, sorvete? Aí eu fiz a pergunta, qual o melhor local pra comprar sorvete? E eu achava, na minha opinião, achava que era sorveteria. Todo mundo ia pensar isso, obviamente, né? Praticamente unanimidade. Uma sala de aula, mais uns 50 alunos lá, cravaram farmácia. E eu fiquei espantado com isso. Fiz um teste novamente, farmácia de novo, na outra turma. Fiz um teste também empresarial, farmácia também. E eu fiquei, sorveter, eu acho que eu estou muito errado. Eu acho que eu tenho que mudar meu conceito de marketing completamente, porque no meu entendimento é isso. Então, quando a gente faz a escolha do ponto de venda errado, a gente não faz a escolha do ponto de compra correto, ou seja, onde é que o consumidor quer buscar aquele produto, né? Então, o local que ele busca mais o produto, eu vou vender mais. Então, precisa fazer essa escolha. Então, a praça, ou seja, o ponto de compra é fundamental pra que você tenha sustentabilidade, ou seja, você cresça com a empresa e a empresa tenha resultado. Até porque, Alberto, não adianta a gente comprar, fazer um produto que diga e não saber onde encontrar, né? Então, tem muito isso. Você não saber onde encontrar o produto, você não fez nada. O produto pode ser bom, mas se você não mostra ao consumidor não dá a mostra para o cliente. Exatamente. Ele precisa saber onde é que se encontra. Principalmente, ele precisa dizer pra empresa o local que ele quer buscar o produto. Essa realidade é uma tendência mundial. Você compra de uma empresa e recebe da outra empresa. Essa é uma tendência mundial. Então, eu preciso dizer, eu quero buscar o produto ali, então coloque ali que ali eu vou buscar. Ali eu compro. Se você é colocado no local errado, o problema não é meu, é seu. Então, não adianta ter o melhor produto se o mercado consumidor não sabe que ele existe, não sabe onde é que ele está disponível. Albertino, e aproveitando que a gente está falando do produto, o estudante viu na competência alguma história de Biu das Docas, um negociante que teve problemas na fundação do seu empreendimento. E aí, com relação a isso, ao problema que você certamente já acompanhou, qual a relação e quais os conselhos que nós podemos dar ao Biu das Docas em relação aos compostos praça e promoção? É tudo por base. E o Biu das Docas, ele já abriu o negócio. E eu, na verdade, não tenho esse conhecimento se ele fez algum estudo de vocação do local ou do ponto adequado pra abrir o negócio dele. O que a gente pode aconselhar é que, pra que você abra um ponto de compra, eu preciso saber, de fato, que público eu quero atingir, qual é o público que eu quero conversar com ele, que eu quero me relacionar com ele. Sabendo isso aí, eu vou ter a disposição daquele tipo de público no meu produto. Então, eu não sei se a loja dele, a loja dele é a loja de vários produtos, ou seja, vamos chamar de loja de departamentos. A gente precisa ter uma característica, a gente precisa ter uma identidade com esse mercado. Então, essa relação de identidade com o mercado, o que é que acontece? A empresa, ela define o que ela quer colocar no mercado e acha que o consumidor vai comprar. Ele vai absorver. E, na verdade, isso não acontece muitas vezes. Eu já peguei empresas que têm um espaço físico quatro vezes maior do que a outra e a loja menor vendia muito mais do que ela tinha o local certo, o estudo de vocação correto e, inclusive, a leitização do espaço na loja correto. Ou seja, o produto que mais é procurado, eu não tenho que colocar na frente da loja, eu tenho que colocar no final da loja, porque eu vou percorrer. Agora, eu preciso ter um trânsito de loja adequado. Eu preciso, a pior coisa quando você vai na loja é quando você tem um trânsito inadequado. Ou seja, eu tenho dificuldade de transitar dentro da loja, eu não me sinto à vontade, eu desisto da loja, eu desisto dela e vou para uma outra. Então, eu preciso ter um trânsito da loja e o melhor produto tem que ser aquele que está no final da loja, porque eu preciso percorrer a loja, me sentir à vontade com relação àquilo ali e, quando eu chego, e muitas vezes já aconteceu isso, de você ir buscar um produto e você comprar um monte de coisa e, no final, chega em casa e diz, o que eu saí para comprar eu esqueci. Porque tinha tanta coisa boa que foi por impulso que eu acabei comprando e esqueci de comprar o que deveria comprar. Você foi acolhido. Você foi acolhido, exatamente. Então, é aquela chamada compra por impulso. E hoje, a compra por impulso tem um grande ganho de escala para as empresas. E quando e onde deve passar a mensagem do negócio para o público-alvo? A questão da propaganda, que tipo de propaganda? Eu acho que você já falou um pouco sobre isso, mas detalhe um pouco mais essa questão. Que propaganda eu devo fazer para atingir diretamente esse meu público-alvo? Existe uma propaganda certa ou não existe? Ou precisa entender mais esse público-alvo para poder fazer essa propaganda? O principal fator é que a gente precisa trabalhar a segmentação do mercado. Eu preciso saber a minha geografia, o espaço, qual o público que eu quero atender. Você precisa analisar a demografia, ou seja, o perfil desse público. Fatores psicológicos e comportamentais desse público. Entendendo isso aí, a gente precisa entender também que 80% da maioria dos produtos são definidos no ponto de compra. Então, a melhor comunicação é trabalhada, ela deve ser trabalhada no próprio ponto de compra. Então, se a gente sabe que 80% é definido lá, você sai de casa muitas vezes decidido a comprar alguma coisa. Eu vou dar um exemplo, minha filha. Minha filha, eu tomo muito como exemplo. Minha filha hoje tem 24 anos, mas ela quando tinha 8 anos de idade, ela disse, meu pai, eu quero ir em uma loja comprar uma roupa que está na moda. Olha só, o processo de compra. Eu chego na loja, a vendedora se dirige a mim e pergunta, o que é que você deseja de se levar a roupa sem pagar? Essa foi a minha resposta. Então, por aqui isso não ocorra. Olha só, quem decide se vai comprar ou não vai comprar, foi decidido em casa. Minha filha convenceu, saiu para um shopping, para uma loja para fazer a compra. Ponto. Então, a vendedora tem que se dirigir a quem? É quem decide que vai ser a compra. A comunicação, a informação tem que ser passada para quem? Para quem é o decisor naquele momento. Então, se vai comprar ou não vai comprar, já está decidido em casa. O que ela vai trabalhar agora é a melhor comunicação para vender mais, para oferecer outros produtos que minha filha não estava bem informada com relação a isso. Então, baseado nisso, tudo que a vendedora oferecia para a minha filha, ela dizia assim, horrível, horroroso, não quero. Mas a minha filha também queria levar, ela só queria mostrar que quem manda ali naquele momento é ela que me mandava. Então, o que acontece? Mas a minha filha não dizia assim, pai, vamos embora dessa loja. Ela também não disse isso. Então, ela mandou uma mensagem dizendo assim, o problema é que eu não quero que você, vendedora, me atenda mais. A outra vendedora esperta percebeu a situação e se dirigiu a ela. Perguntou, como é seu nome? Ela falou, Camila, Camila, tem uma coisa muito legal para você. Isso aí. No momento algum. Agora, perceba uma coisa. Pai separado, na época, eu era até novo, bonitinho ainda. O que acontece? Minha filha se aumenta. Uma vendedora nova, bonita, olhando, que foi falar com o pai, minha filha com si e fechou o tempo com ela. A outra vendedora não se dirigiu a mim, se dirigiu a ela. O que aconteceu? Eu fui lá para pagar uma roupa de 300 reais, acabei pagando 900. Levei mais duas roupas, porque a vendedora convenceu. E ali não era o momento de eu dizer não para minha filha. O momento de eu dizer não era em casa. Então, no processo de compra, a comunicação foi fundamental. A vendedora percebeu isso e fez a melhor comunicação com ela e não comigo. Mas assim, a melhor mídia seria a mídia eletrônica ou a mídia digital hoje em dia, no tempo que a gente vive hoje? Vai depender do público. Depende muito do público. Depende do público. Você tem que enxergar qual o público. O que é que o público... O público jovem, ele gosta muito da mídia digital, redes sociais, aquela coisa. O público já mais maduro, ele já não absorve tão bem isso aí. Então, depende do público, eu tenho que trabalhar melhor com a comunicação. Não adianta falar mandarim para quem não entende nem o português direito. A gente precisa saber trabalhar melhor essa comunicação. Professor Bertinho, qual a relação composto, promoção e comunicação? Promoção. Eu digo muito que promoção é o ato de promover o produto. Eu só consigo promover o produto me comunicando, fazendo, trabalhando essa relação. O que é marketing para a gente? Marketing é simplesmente... Tem uma série de conceitos de marketing, mas o principal conceito de marketing chama-se relação de troca. São relação de troca. Empresa e mercado de consumo. E tem que haver, no mínimo, dois interessados. Então, para eu trabalhar, essa relação, você fala promoção e comunicação. Comunicação. Tem tudo a ver. Eu digo que são... Silua completa. Eu posso dizer que é a mesma coisa. A promoção é o ato de promover o produto. Eu só consigo promover comunicando da melhor forma possível, usando a melhor linguagem. Na separação. Na separação das coisas. Exatamente. Isso aí. Então, eu preciso, sabendo qual é o meu público, voltando à questão da segmentação, sabendo qual é o meu público, sabendo como é que ele absorve melhor aquela comunicação, aquela informação, aí eu vou trabalhar a comunicação. Esse é o ato de promover o produto. Então, a promoção é o ato de promover o produto com a melhor comunicação. Não adianta ter o melhor produto se o mercado consumidor não sabe que ele existe. Professor Albertino, falamos sobre a relação entre comunicação e promoção. E agora seria interessante a gente distinguir um pouco e falar dessa relação entre a praça e a promoção e a sua aplicabilidade no mercado. Você pode conversar um pouquinho com a gente sobre isso? Quando a gente fez essa analogia entre promoção e comunicação, a gente agora vai fazer uma analogia praça e comunicação também. A gente pode dizer isso, mas a gente voltando no tempo, eu gosto de usar o exemplo da vitraçaria. Por exemplo, todo mundo em casa tem uma janela de vidro, tem uma porta de vidro, enfim, seja na empresa, seja na residência do seu domicílio e o grande problema que nós precisamos trabalhar são os desafios de marketing. O primeiro desafio é ser lembrado, o segundo desafio é ser procurado, o terceiro desafio é ser comprado. Eu só consigo comprar uma coisa que eu tenho como procurar cedo é que está, qual é o ponto de compra e primeiro eu preciso lembrar dele. Então, se hoje quebrasse a janela de casa, o vidro da janela de casa hoje aqui, qual era a vitraçaria que a gente lembraria? Eu principalmente teria que procurar na internet para ver onde... Mesmo assim com grande dificuldade de achar, porque as empresas, se ela for lembrada, eu não lembro de nenhuma. Se eu conseguir achar a primeira, independente do preço, eu vou lá e compro. É verdade. Então, eu procuro e compro, porque é uma coisa, é um mal necessário. Então, eu preciso resolver. Imaginemos nós, mulheres, mulheres, que calçados, se a gente fizer uma coisa, mulheres hoje têm 50 pares de calçados em casa. Então, se a gente perguntar se tem 5 marcas, ficar valendo o inconsciente da gente, 5 marcas de calçados, 5 lojas, se a gente fizer isso rapidamente, a gente pode encontrar 5 rapidamente. Quando eu classifico a primeira, eu lembrei a primeira, eu procuro a primeira e compro da primeira. Se a primeira não tiver para me atender, eu procuro a segunda, terceira, quarta, quinta. Olha só, o que é que eu preciso trabalhar? Para ser lembrado, procurado e comprado. Eu preciso estar em primeiro lugar. Mas se eu tiver em quinto, pelo menos eu estou sendo lembrado. Tem empresas que não são lembradas em momento algum. A exemplo é uma vidraçaria. A vidraçaria, ninguém lembra de nenhuma vidraçaria. Então, se ninguém lembra de nenhuma, a primeira que for lembrada, então, se eu fizer um pouquinho, ou seja, todo mundo está errando. Se eu errar um pouquinho menos do que alguém, eu sou lembrado por alguém. Nesse momento, eu vendo mais. Então, é isso que a gente precisa, é isso. Ter o ponto de compra adequado, mas eu preciso ser lembrado, procurado e comprado. Essa é a realidade. Ok, vamos ficando por aqui, estudante. Obrigada, professor Albertino, pela participação na nossa videoaula. Luiz Costa, muito obrigada. Professor Carlos Lanteda, obrigado. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal